É isso aí galera da FláTotal.com, Flávio Flávia, nossas embaixadas dos Estados Unidos Estamos aqui ó, Adil, nada mais nada menos do que o cara que conseguiu o do YouTube Adil, primeiramente boa noite, parabéns pelo evento Sensação de estar mais uma vez nesse evento pra você Na verdade, a gente surgiu aqui, e a gente começou aqui, depois a gente passou aqui E vocês comecei a decisão que o Rafinha, o Fábio Flamengo, o Fábio Cavazinha Então, o Fábio Flamengo, o Fábio Flamengo, o Fábio Cláudio, o Fábio Cláudio E o Fábio Cláudio, o Fábio Cláudio Adil, só mais uma pergunta Você acha que tem alguma diferença, diferença do time de Galáctico, o time de Amante O Fábio Flamengo, o Tito, eu tava conversando com o Tito, eu não vou te deixar, o Tito falou com o Tito Não, o Tito, o Tito falou assim ó, não, aquela época nossa era totalmente diferente É tanto que no primeiro tempo, a gente já tinha metido 3 a 0 no Líberco, né E hoje, o Líberco é uma ótima história, mas naquela época a gente, o Líberco também era um grande time O pessoal fala do passado e que o Líberco não era isso tudo Isso é verdade? O que aconteceu? O que aconteceu? 13 anos A gente não acha que a gente não tem comparação, né? A gente tem comparação com a outra, né? É certo que é fato que a gente não tem comparação. A gente não acha que a gente não tem comparação, né? Se não desfazer do time, o Flamengo tem tudo para ganhar o próximo Mundial. O Flamengo, naquela época de vocês, na década de final de 70 para 80, vocês ficaram no mínimo cinco anos juntos, a gente jogou cinco anos no mesmo time, cinco, seis, sete, a gente jogou dez anos no mesmo time, mas a gente no clube, por isso que o Flamengo era uma máquina, realmente era isso. Falta hoje no Brasil, por exemplo, você tem mais de cinco jogos, 616, se não me engano, com a cabeça do Flamengo, com os jogadores que mais mexeram a cabeça do Flamengo, precisa disso, não estou falando da questão só do Flamengo. Nos clubes, jogador ficava um bom tempo, mas sim, bom tempo, mas jogando de alto nível, como você jogava? Exatamente, foi o melhor, o melhor, foi o melhor, foi o melhor, foi o melhor, foi o melhor, o que foi o melhor, 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 foi diferente, nós temos um time que realmente já se conhecia dentro do campo, a gente trabalhava, tanto dentro do campo, com o campo, tinha um respeito muito bom, a gente tava tudo isso fazendo no campo, e todos viram alguma dessas horas, nós sempre ganhavam, porque a gente já, respeito no adversário, porque a gente não tinha muito bom, né? Então, a gente sabe que hoje, o Flamengo estava também muito bom, né? No TV, você vai ter um monte, esse jogo, eu acredito que são jogadores excelentes, né? E também, com a pessoa que ele pode escolher um outro jogador para poder chegar no momento, também, dentro do final do final, ele sempre tem que fazer essa questão, ver o poder do jogador, né? Ver o jogador, o monedinho, né? Então, esse foi o Adilho aqui, na nossa resenha, um bate-papo aqui, na saída dessa grande festa, um Feliz Ano Novo pra vocês, tudo de bom, até a próxima, Adilho! Então, é isso aí, valeu platotal.com, valeu a galera aí da Flá Filadélfia aqui, ó! Adilho! Adilho, cara! Quem mais? O cara ganhou tudo pelo Flamengo, o Mundial, o Libertadores, o Brasileiro, o Campeão do Mundo! Até de função! Imagina só! Valeu! Forte abraço aí, Marcelo Laticha, meu cinegrafista Marcelo Feitosa, Rodinelli e toda essa galera aí, tá bom? Juliano também, meu parceiro Juliano! Forte abraço! Daqui a pouco tem mais! Tchau!